Não, gente, tá vindo uma menina ali, só que eu só não vi. Oi, moça. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tem um minuto, rapidinho, só pra eu te perguntar uma coisa? Vou falar. Eu mudei pra aqui agora, eu era lá do Acre, sabe? E eu mudei aqui pra Londrina, e eu não conheço muito por aqui, né? Sabe onde que tem um lanche por aqui, não sei, alguma coisa assim de comer? Ai, moça, tem vários. É. Que lanche você gosta? Ah, eu gosto de comer aquele dogão, assim, bem gordurento, sabe? Sei. Você mora aqui perto? Moro. É. Perto de casa tem. É, aqui pertinho já? É, pertinho daqui. É? Como que você chama mesmo? Camila. Camila, prazer, Mike. Você é bonita, hein? Ah, obrigada. Você é solteira? Eu tô. Você é solteira? Aham. Aí, que coincidência o destino, hein? Porque eu era lá do Acre, igual eu falei, e minha esposa terminou comigo, era casado, sabe? Meu Deus. Nossa, quando eu pensei em fazer um filho com ela, ela me meteu o pé na bunda. Sofreu. Aí que eu falei, vou fazer uma familhinha bonita. Deu tudo errado. Ai, família é tudo, né? Ah, é, é, é tudo. Eu, eu, tipo, tô querendo conhecer melhor que Londrina aqui. Eu, eu ando de moto, sabe? Tem essa moto aqui. Hã? Vai gostar de Londrina, muito bom. É. Você curte moto? Eu gosto. É. Eu vim lá do Acre com essa moto aqui. Meu Deus. Sério, eu vim andando com ela. Sério, o que você acha? Da hora, né? É confortável, né? Ah, é, né? Top, hein? É confortável zona. Eu sei. Não, você... Nunca andei na moto dessa. Nunca andou? Nunca andei. Sério, pra tu ter a primeira vez, hein? Se você quiser... Primeira vez hoje, né? Se você quiser... Eu só gosto de botar na casa magrelinha, bis, sabe? Nessas aí, não. É? Não, se você quiser, a gente... Eu vim com bisco essas fotos. Você falou que sabe onde tem um negócio aqui pra comer, né? É. Se você quiser, a gente, sei lá, pode ir junto. Daí, né? Já vai dando uma volta. A gente vai de BM? De BM da Abre. Meu Deus. Posso tirar uma foto depois? De cima dela? É, lógico. Acho que pode, né? Eu não sei, né? Nunca andou? Não. Ah, mas batuta é a primeira vez. É, então. É, então é a primeira vez. De sorte, né? Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você é solteira mesmo, né? Eu sou. Certeza? Certeza. Ó, não tem nada, não tem marca de aliança aqui, nada. Bem queimado só. Tem um binóculo pra me ver? Não, levam lá então. Vamos junto. Vamos. Vamos junto mesmo. Aquele lanche bem gordo dentro, né? Mas, sabe, você vai fazer a companhia pra mim? Porque uma companhia assim, né? Não é mal vinda, né? Só comer o lanche eu vou... Eu vou matar... Lanche, amor de Deus. Não, mas se você quiser você pode ganhar até um beijo também. Olha! Se você quiser, né? Se você quiser. Eu acho que... Um custo aqui... Dá até pra tirar aquelas fotos de book de namorado, né? É, então. Adorei sua moto. Perfeita. Mostra pra mim, Camila, onde que é lá então. Se você quiser ser blogueira, eu já vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto nesse ponto. Ei, vamos lá comigo. Vamos sim, pra dar capacete, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Que grande dessa moto. Vamos lá? Grande dessa. Nossa. Essa BMW é linda, né? Chique. É moto linda. Tá chique. Então, na verdade, eu vou deixar essa aqui aqui. Precisa ir com essa, entendeu? Vamos! Bora, Camila! Hã? Não, não tem que ir nessa. Não. O que que tem de errado aqui? Uma grela feia. Não tem nada feia, não. Não tem nada feia, não. Vamos? Você vai ficar sem seu lanche. Vamos? Não. Vamos. Sabe por que a moto velha você não vai querer ir junto? Não. Pô, você vai querer essa. Se a gente for nessa, tem nada nessa. Não, eu quero ir nessa. Você tem que se decidir, entendeu? Como você garante que é essa sua? Eu não tô nem gritando mais. O que? Como você garante que é essa moto sua? Então, né? Vamos aqui? Não. Vamos! Eu quero ir nessa. Você quer ir nessa? Não, mas se a gente for nessa aqui, eu levo você pra dar uma volta. Como você? Ai, meu Deus. Ah. Eu quero ir nessa. É. Vou fazer o seguinte, então. Vou nessa, entendeu? Vou nessa aqui. Tava brincando com você, né? Lógico. Deixa eu arrumar o capacete pra você. Ai, você continua a pé, então, né? Porque se você não quer ir na Titan, você vai andar... Tá achando que você vai andar de BM? Ah, interesseiro. Ah, interesseiro. Interesseiro, né, tio? É. Já parece. Deixa o like aí, mano. Essa mulher. Oi, moça. Oi. Boa tarde, beleza? Boa tarde. Tudo bom? É... Prazer, meu Deus. Eu me chamo Mike. Prazer. Como que você chama? Isabela. Isabela. Nossa, que nome bonito, hein? Obrigada. Bonito igual seus olhos, né? Os olhos verdes. Nossa. Viu? É, meu... Conheço muita coisa aqui, sabe por quê? Eu morava lá no Acre. Sabe o estado do dinossauro? Sei. Eu mudei pra cá agora. E, meu, tava, tipo, meio curioso pra saber o que tem pra fazer aqui nessa cidade. Eu vi que tem esse lago aqui, lindo, maravilhoso, né? Passa bastante gente por aqui, movimentado. E, meu, o que você me indica aqui pra fazer de legal nessa cidade? Você gosta de fazer... Ah, eu gosto de... Eu passei no lago, tem bastante barzinhos. O que é isso? E deixa eu te perguntar, você é solteira? Sou. Você é solteira? Nossa, coincidência. Porque eu também sou, acredita? Sério? Eu sou solteira também. Você mudou pra cá por quê? Ah, não tava dando certo as coisas lá, sabe? E, meu, é complicado, sabe? Complicado o negócio. Complicadão. Vai gostar de morar aqui em Londrina. Você não tá afim de, sei lá, da gente dar uma volta? E a gente vai aqui, ó, com a minha moto. A gente vai com a minha moto, aí dá uma volta pra você me ajudar a conhecer a cidade. Com essa moto? É, você é uma mulher tão bonita, viu? Eu tirei a sorte grande aqui, te conhecendo hoje. Sorte grande? Você acha que eu vou andar com você nessa moto? Não, mas é a moto que sobrou lá do Acre, entendeu? Lá isso aí é uma nave. Ah, aqui isso não é nada. Não, mas... Pô, você acha que aqui não dá pra gente andar? De qualquer coisa, né? Mas o que tem de errado com a moto? Essa moto é caída aqui, né? Moto caída? É, não rola. Não, não é caída não, pô. Não rola. Caída tá meu coração pra vocês. Não, com essa motinha não rola. Viu? Me mostra, tem um lanche. Entregador de lanche. Ah, mas se você quiser, eu te entrego um lanche. Te pago um dogão, uma coxinha, um salgadinho. Sem crise, não tem problema. Não. Isso aí é pros entregadores entregar a corridinha deles de lanche. Não, deixa a motinha em paz. Ó, te dá uma última chance. Vamos? Não, essa moto eu não vou andar. Vamos? Você tem certeza? Uma moto destruída tem, tenho certeza. Então tá, né? Na verdade, essa moto aqui é do rapaz que tá entregando ali mesmo. A minha é essa. Mas você não quer ir, né? Não é essa? A minha é essa, mas você não quer ir? O lanche você paga? Hã? O lanche você paga? Só se você andar naquela ali pra nós entregar o lanche. Não, porque você falou que sua moto é essa. Você quer ir lá? Aqui você quer? Hã? Aí você brinca, né? Você brinca, né? Naquela ali a moto é tudo velha, estourada. E aqui você quer andar? Então, vamos então. Eu vou levar você pra dar uma volta. Ó, eu não vou nem ficar bravo com o que você fez. Você praticamente me humilhou ali, né? Mas eu vou esquecer de tudo isso. Vamos esquecer de tudo isso. E vamos começar, né? Uma nova história entre nós dois aqui. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Sobe aí. Sobe aqui na moto. Sobe. Tá preparada? Preparada? Ó, eu vou mais ficar sabendo o seguinte. Desce aí, desce aí, Herbidinho. Desce aí. Tá aqui o capacete. Tá aqui o capacete. Ó, o negócio é o seguinte. Não vou levar você não. Você é muito interesseira, sabia? Aqui você não quer andar. Mas aqui você quer? Ah, dá licença. Mulher interesseira pra mim não presta não, viu? Ó, serve de lição. Não fica fazendo isso aí não. Só porque o homem tá com a motinha velha, você vai desfazer? Vai lá. Bom, vamos lembrar você, viu? Bom, rapaziada. E aí, Leandrinho? O que que eu te falei? O que que eu te falei? O que que eu te falei? Já tava escrito já. Já tava escrito. A vida zoou. A vida falou que sua moto é moto de entregar os lanches. Ô, Leandrinho, calma, Leandrinho. Fica bravo, não. Mano, que meninada interesseira, rapaziada. Eu achei que eu ia encontrar uma menina humilde aqui hoje pra gente pegar e acabar levando junto com nós. Ou até pegar o contatinho, né, Leandrinho? Mas, mano, não deu em nada. Porque, mano, as duas que eu encontrei aqui, tipo, me humilharam, mano. O negócio aqui na Londrina tá pesado, rapaziada. Tá difícil encontrar mulher humilde aqui na minha cidade. E, bom, ó, vou fazer o seguinte, quero que vocês comentem aí o que que vocês acham, a opinião de vocês, que é muito importante. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo e também se inscreve aqui no canal. Bom, por hoje é só, Leandrinho. Logo, logo, a gente faz a parte 2. Vai pegar a titanzeira aqui de novo. Deixa comigo. Vai colocar até uma caixa de entregador aqui. Bora, legal o iFood. É, vai fazer isso. Bom, gente, por hoje é só. 1.200 aqui, ó, chaveando as interesseiras. As interesseiras realmente, mano, pira no agulha. A motoca rouba a cena, mano, rouba a cena. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima, hein. É nóis, valeu e fui!